Olá, tudo bem? Meu nome é Carmito, o filme Passar na Rede é CODE E, é um filme de 2016, um filme que tem ação e suspense Polícia em Poder da Máfia. O filme, uma gangue de criminosos e policiais planejam o assassinato de outro policial em um assalto. Polícia em Poder da Máfia, o filme custou 20 milhões para ser feito, o filme arrecadou 25 milhões nas bilheterias. O filme tem uma crítica de 54% no site Rota Matói, 54% que o filme teve de crítica. O filme foi lançado em 26 de fevereiro de 2016. Polícia em Poder da Máfia, o filme é passado na Rede é CODE, um filme de ação e suspense. Se você gostou, se inscreve no canal para ter notícias de filmes e séries. Tchau!